E aí, tudo bem? Tô doidinho pra pegar você Quarto quente, noite fria, é tudo que eu tenho a oferecer Hoje vai rolar uma putaria, cê vai Hoje vai rolar essa sacanagem Vai rebolar pra mim, papai desce gostosinho Mas sensualiza, vai parar, aprendido Vai parar, vai rebolar pra mim, papai desce gostosinho Mas sensualiza, vai parar na frente do pai E aí, tudo bem? Tô doidinho pra pegar você Quarto quente, noite fria, é tudo que eu tenho a oferecer